Oi, gente! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pois eu estou muito bem e espero que você esteja maravilhosamente bem. Gente, hoje eu vou trazer um vídeo para vocês de comprinhas da Shopee. Comprei várias coisinhas para a minha confeitaria e também comprei só apenas duas coisas que são de utilidade minha mesma. E se você é novo por aqui, você já sabe o que tem que fazer, que é se inscrever aqui no canal, fique à vontade, comenta e ativa os sininhos em todos. Aqui vai aparecer, se inscreva aqui, ó, nesse cantinho. Ativa o sininho em todos, porque quando você ativa o sininho em todos, vocês vão ficar ligadinho. E também eu fiz o outro canal, que é o canal de shorts. Se você ficar à vontade, fica à vontade, porque shorts é muito rápido e prático. É só assistir ali e já deixar o comentário, o like e é isso. É muito mais prático por um momento. Mas se você está caindo de paraquedas aqui, você se inscreva aqui, fica à vontade. Esse vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rápido, bem curto, porque é um vídeo de comprinhas que eu comprei pouca coisa. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês e eu quero que vocês se sintam à vontade para estar comentando, tá? Também, entendo uma coisa, gente. Às vezes tem pessoas que não comentam. Chega aqui, visualiza, não deixa o like e só sai. E tem pessoas que deixam o like e não comentam. Eu gostaria muito que vocês todos, que entram aqui no meu vídeo, comentassem. Pelo menos comentassem, porque tudo é válido aqui no YouTube agora. É o comentário, é tudo mais. Eu sei que, por longo do tempo, o canal vai crescendo conforme vai chegando pessoas novas. Eu vou estar aguardando todos vocês lá no meu novo canal, que vai estar aqui linkado na descrição desse vídeo. E também, se você quiser me seguir nas redes sociais, que é no Instagram, fique à vontade, tá? E me segue, que vai estar na descrição do vídeo. E também vou deixar linkado nos comentários. Vou deixar fixado nos comentários esse novo canal. E valeu super a pena, porque é um canal que estou começando agora de shorts. Não tem ninguém ainda inscrito. Apenas uma pessoa, acho que três pessoas se inscreveram no canal, que eu não conheço. É apenas uma pessoa que até agora não se inscreveu, que eu não conheço, nem acreditei. E cadê vocês, meninas? Vem logo pra esse canal, clica aqui, ó. Vai estar aqui no comentário. Eu sei que você deixar seu comentário, deixar o seu like nesse vídeo. Já corre pra esse canal, que vai estar linkado. Vocês já vão entrar direto no vídeo. Clica na fotinho de baixo. Se inscreva. Ativa os sininhos em todos, se vocês quiserem, né? Se quiserem me ajudar, pra me bater as mil horas, estou aguardando vocês. Não é à toa que eu tenho aqui mil e seiscentos e pouco inscritos. Quase setecentos. Então, não é pouca gente. É muita gente. Mas agora que eu vou saber, né? Se esses mil e seiscentos e pouco é fantasma ou são reais. Mas eu sou muito grata a Deus, porque esse canal está dando muito certo. Pra quem começou tem uma semana, já estou na metade das horas nesse canal e eu estou amando. Então é isso, gente. Só que eu acho que vai ser mais demorado um pouco. Eu acho que é os meus inscritos. Mas eu estou assim, tranquila, né? Porque graças a Deus eu tenho esse canal aqui. E esse canal, ele está logado nesse canal também. Então, se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Se inscreva. Estou pedindo porque eu estou precisando da ajudinha de vocês, tá bom, gente? Vou agora virar a câmera. Vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. Tudo não, né? São poucas coisas que eu comprei. Mas é uma quantidade, assim... Que é bastante coisa. Mas não vou mostrar tudo porque é a mesma coisa. Bom, gente. Aqui eu comprei essa caixinha aqui. Vou deixar até uma foto. Pra vocês verem como que vai ficar essa caixinha. Chegou ontem pra mim essas embalagens. Comprei 10 dessa branca aqui. Vou deixar a foto pra vocês verem. E comprei 20 caixinhas dessa craft, tá? São 10 de cada. Totalizando o total, eu comprei 20... 30 caixinhas. Por que que eu comprei assim? Eu poderia ter comprado aquelas que já é de Natal e tudo mais. Que é um desenho de Natal. Poderia. Mas e se eu não vender tudo? Aí vai ficar. E eu não quero ficar acumulando nada. Aí eu tive a ideia... De comprar... Ela craft mesmo, ó. Vou deixar a foto aí pra vocês verem. Olha só que coisa mais linda. Ela... Essas caixinhas todas personalizadas. Branquinha. Você pode colocar uma tagzinha e tudo mais. A próxima comprinha que eu comprei foi essa daqui. Foi esses... Essas tagzinhas aqui. Muito linda. Comprei 300 dessa. Porque essa aqui já é uma coisa que posso deixar até pro ano que vem se eu não vender todas elas, né? Comprei justamente pra colocar na caixinha. E também vai chegar as pétalas de Natal também. Que é vermelhinha. Aí depois eu mostro pra vocês. Foram 300 essas aqui. Muitas, muitas delas, ó. Ganhei umas 6, eu acho. A mais. Então foi isso, ó. Lá na Shopee. Tá vendo, gente? Agora eu vou mostrar a próxima, tá bom? Vou mostrar a próxima pra vocês. A próxima comprinha. A próxima comprinha foi utilidade mesmo pra... O canal, né? Porque comprei um microfone profissional. Que eu tô usando agora pra gravar pra vocês. Aí, gente, olha só. Isso aqui vai me servir até quando eu tiver a minha câmera da Canon, ó. Tá? Um adaptador. Ele é um adaptador. Muito, muito útil. Recomendo, viu? Vocês que tiveram um celular que não tenha o fone de ouvido normal pra encaixar. O microfone. Tem que ter esse adaptador aqui, tá bom? Ai, deixa eu abrir aqui. Ai, deixa eu ver se eu consigo abrir isso daqui pra vocês. Pera aí. Consegui abrir, ó. Ele é bem fechadinho. Olha aqui, que gracinha. Tá vendo aqui? Esse é o adaptador para câmaras da Canon. Eu acho que também é pro iPhone, né? Comprei isso daqui. Só teve essas duas coisinhas, tá? Que eu comprei. Que foi isso aqui. Que foi utilidade minha mesmo. E eu comprei essa escova aqui, gente, ó. Escova pra pentear o cabelo. Só que aí eu já deixei lá o comentário e tudo. Porque, assim, eu acabei esquecendo, gente. Eu já tinha comprado na Shopee. Mas eu esqueci que eu tinha que ter comprado na mesma loja que eu tinha comprado a primeira. Aí eu comprei essa daqui em outra loja. E eu me arrependi, gente. Porque depois que eu percebi que não era da mesma loja. Paguei caro por isso, viu? Paguei caro assim que eu tô falando. O que a gente compra numa loja não é a mesma coisa que a outra. Me arrependi muito. Olha isso. Vocês vão ver. Vocês vão perceber por que que eu tô falando. As cerdas dela. Parece que passou ferro. Horrível. Horrível, horrível. Olha isso, pessoal. Péssimo. Acabamento. O acabamento dessa escova era horrível. Eu não gostei. Fiquei triste. Por quê? Eu deveria... Olha isso aqui. Porque eu deveria ter comprado na mesma loja. Tô bem chateada, sério. Parece que passaram ferro quente em cima, olha. Acabamento horrível. Então é isso. Tem que prestar atenção. A loja que você mais gostou de comprar, continue comprando a mesma loja. Não faça como eu, tá? Que foi na afobação e não prestou atenção. E eu agora acabei de pedir outra na mesma loja. E ela é mole, ó. Achei horrível. Então, meus amores. Essas foram minhas comprinhas. Que eu comprei na Shopee. E quis compartilhar aqui com vocês. E se você é novo por aqui. Se inscreve aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho em todos. Pra vocês não perderem nenhuma notificação. Que quando eu postar vídeo aqui, vocês não perderem nada. Fiquem todos com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem rápido. Foi um vídeo bem simples. Porque como eu tô de repouso, não tô podendo fazer muita coisa. Mas o que eu for comprando. O que for chegando. Eu vou juntando. E vou mostrar aqui pra vocês tudinho, tá? Eu vou tá gravando tudo aqui pra vocês. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, meu povo. Pois é, meus amores. É isso. Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Ou vlog. Se Deus quiser, ele vai querer. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. E me segue nas redes sociais. Vai tá linkado aqui na descrição do vídeo. E também o novo canal. Eu tô esperando, hein? Até agora só foi um amigo. Que começou um dia desse, né? Virou o meu amigo aqui no canal. Agora eu tô aguardando vocês, minhas amigas. Irem lá nesse novo canal. Vai tá linkado aqui nesse vídeo, tá? E também no finalzinho. Nos minis vídeos. Vai tá no finalzinho desse vídeo agora. Exatamente nesse vídeo agora. Vai tá no finalzinho o meu rostinho lindo lá. Com um bonézinho rosa. Esse é o meu novo canal. É só você clicar nele, se inscrever e deixar o seu comentário. Pra que eu saiba, né? Que você apareceu por lá. Espero que vocês me ajudem. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, ele vai querer. Tchauzinho. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.